Uma tecnologia criada nos Estados Unidos está fazendo sucesso entre as mulheres também aqui no Brasil. Conhecido como fio de ouro ou fio de luz, o acessório traz brilho aos cabelos de todas as cores e comprimentos. Toda mulher gosta de cuidar dos cabelos e investir em xampus, cremes ou tratamentos, não é mesmo? Pois é, se você é uma dessas, já deve estar por dentro da nova tendência que traz brilho para as madeixas. Mas, se você ainda não ouviu falar dos fios de luz, conheça agora a técnica que promete fazer a cabeça da mulherada. Parecidas com um aplique, as linhas coloridas são feitas de poliéster, um material que resiste a procedimentos de altas temperaturas, como chapinha e secador de cabelo. Cada fio leva em média 5 minutos para ser aplicado. E a gente veio num salão para mostrar como é que faz para aplicar esses fios de luz nos cabelos. Quem vai nos mostrar é a Lívia, então vamos lá, Lívia! Primeiro, o cabelo é separado do jeito que a pessoa costuma usar. Depois, é puxado uma mecha fina e então o fio de luz é amarrado ao cabelo com um nó. Em seguida, se dá um nó com o cabelo no fio de luz. E mais um nó com o fio de luz na mecha. Pronto! Entre duas a seis semanas, essa tendência vai enfeitar a sua cabeça e chamar a atenção pelo brilho e beleza. Eu vi numa amiga e fui para a internet. Daí eu vi que nas famosas, nos Estados Unidos já tinha, né? Foi de lá que veio. E daí comprei, trouxe de São Paulo, né? E como é que está a adesão das mulheres à aplicação dos fios? Estão adorando. Todas que vêm, querem colocar. Ficou muito bonito. O acessório existe em diversas cores, mas a preferida das mulheres é a dourada. Sem precisar colocar nenhum produto químico, o cabelo da Júlia ficou lindo e com maior luminosidade. Ah, é que chama atenção, né? É uma coisa diferente, para a gente sair um pouco do cabelo normal de sempre. É, chama atenção por ser diferente, né? Brilha, bonito. E sem precisar fazer mecha e danificar o cabelo. É, isso é o melhor, né? Música E aí Legenda Adriana Zanotto